Canal do Homem-Aranha 2024. O que você acha de Scooby-Doo e comidades? Poderia ser legal, mas o problema é que as celebridades são norte-americanas, ou seja, é um desenho alienador pra maioria das pessoas. Porque existem algumas celebridades que, ok, todo mundo sabe quem é o Up Goldberg, mas ninguém fora dos Estados Unidos sabe quem é Charles Patterson. João Vitor NQ1SZ. Você já assistiu a jornada heroica do valente príncipe Invan Doi? Se sim, o que acha? Os curtos que eram lançados lá em 2017, eu não gostava, mas depois virou uma série ano passado, eu comecei a gostar, pois é bem divertido e engraçado. E os protagonistas são cativados. Não assisti, não faço ideia do que você tá falando, mas eu vou procurar. Silver Bolt BAE 554. Já aconteceu de você imaginar um personagem com outra voz do que é que você costuma imaginar quando lê HQ? Isso já aconteceu comigo. Quando eu li a história do Batman, da dupla Jeff Loeb e Jim Say, o que aconteceria com o Cruzado Encapuzado, onde eu só consegui imaginar uma mulher gato com a voz da Mônica Ross ao invés da Marlene Costa. Já aconteceu direto comigo, por exemplo, quando eu leio alguma HQ que tem o Coringa, muito difícil eu pensar no Márcio Simões fazendo a voz. Eu sempre penso ou no Darcy Pedrosa, que é a famosa voz lá da série do Batman, ou no Isaac Schneider, que fez a voz lá no Injustice e no Liga da Justiça. Blue Hair 3, 1604. Quem é Nando Moura e por que ele é tão odiado? O Nando Moura, ele é um youtuber também de ser músico, só que ele é mais conhecido como um youtuber, que critica bastante coisas políticas, a internet, como é o mundo. E ele é meio odiado por ele ser meio explosivo, ter críticas meio ácidas, ser meio agressivo e perder o controle e falar alto algumas ocasiões. O que era aquela discussão do Nando Moura com outro cara, que ele fala sobre mal capitão pirata. Eu acho que ele tava falando do governo do Bolsonaro, porque parece muito uma coisa que ele falaria sobre o Bolsonaro. Canal do Homem-Aranha 2024. Se Sakura Catcaptor estivesse dublado no Rio de Janeiro, quais personagens viriam ser dublados? Sakura, Kimimoto, Kero, Choran, Yukito, Tomoyo, Toya, Meili e Fujitaka. A Sakura ia ser dublada pela Ana Lúcia Menezes, o Kero pelo José Luiz Barbeito, o Choran pelo Charles Emmanuel e o Kito pelo Tiago Fagundes, Tomoyo pela Erika Menezes, o Toya pelo José Leonardo, Meili pela Luísa Palomantes e o Fujitaka pelo Eduardo Das Car. Esqueleto VT, você ficou sabendo que vai ter um filme do... O que você achou disso? Não, eu não fiquei sabendo e cara, se não for nível Yu-Gi-Oh, não vai ter graça. E Luísa Santos, 6057. Você pode fazer um ranking dos filmes do ano de 2023? Não, eu não posso, porque o ranking significa o quê? Eu pegar absolutamente todos os filmes que lançaram e rankear em um top do pior para o melhor ou do melhor para o pior. E isso é simplesmente impossível, não só porque eu não vi todos os filmes de 2023, como também eu não vou ter paciência para ver todos esses filmes. Bem, Solarverse 5681 pergunta sobre o que você prefere. No universo de Boku no Hero, você prefere fazer parte da Liga dos Vilões ou dos Heróis? Dos Heróis. No universo de One Piece, você prefere ser um pirata ou ser da Marinha? Da Marinha. No universo da DC, você prefere ser um membro da Liga da Justiça ou do Esquadrão Suicida? Liga da Justiça. No universo do Mortal Kombat, você prefere ser do clã dos Lin Kuei ou do Shirai Ryu? Shirai Ryu. No universo de Murder Drones, você prefere ser um drone operário ou um drone de desmontagem assassino? Operário. No universo de Demon Slayer, você prefere ser um Lua Superior ou um Hashira? Hashira. Globo da Terra TV. Faria alguma diferença se fosse o Mr. Beat no lugar daquele Beat Boxer? Não sei. Fiesta Dalmat 101. Em que época a história de Dragon Ball acontece? Ano 774. Isaac 2013. Você pretende atender minhas sugestões de vídeos que eu deixei no comentário daquela postagem dizendo que você estava sem ideias de vídeo? Se sim, que bom, porque eu pensei que mais sugestões de vídeos, inclusive atenda minhas sugestões de vídeo, por favor. Sendo sincero contigo, só assim o da Ladybug que gerou algum tipo de interesse. Agora, de resto, eu não pretendo fazer ou porque não tem conteúdo ou porque eu não achei interessante o bastante. Amo e o Jojo, MV, LO, Transformers. Já ficou traumatizado com alguma coisa horrível? Já. A risada do Jack Hison foi uma coisa que não me deixou dormir por um tempo. Carne Trix e Shark Trix deram mais conteúdo pro fandom do Ben 10? Sim, na realidade ele faz bem mais sucesso do que o próprio Ben 10 em si. Caso um herói, exemplo, Homem-Aranha, entre em domínio público, mas os vilões desse herói, em específico, entrarem só nos próximos anos, seria recomendável criar cópias desses vilões? Sim, seria recomendado. Só que no exemplo que você deu do Homem-Aranha, você não teria que esperar muito tempo, porque os vilões do Homem-Aranha surgiram, tipo, num intervalo de 3 anos. Tipo, em 3 anos já tinha a galeria do Homem-Aranha formado. Canal do Homem-Aranha 2024. Você acha que o Pica-Pau é spin-off de Andy Panda? Ele é um spin-off de Andy Panda, porque ele surgiu num episódio do Andy Panda e ganhou sua própria série devido a sua popularidade. Fiesta Down, tá cento e um. O orgulho e o Celine Bradley está com os poderes adormecidos ou ele se tornou um garoto normal? Aparentemente, ele virou um garoto normal. Ben, Solarverse, 5.681. Você assistiu algum esporte? Sim, quais? Não, eu não assisto. Canal do Homem-Aranha 2024. O que você achou da mudança do nome da HBO Max só para Max? Tanto faz. Victor Daniel, Henrique Santana, 9.035. Cascão ou Chico Bento? Chico Bento. Eu sou de Goiânia, Goiás. Canal do Homem-Aranha 2024. Você iria gostar se Dene Fanto tivesse um filme? Né, ia ser legal. O que você acha de Justice League Action? Eu particularmente curto. O que você acha do desenho A Lei de Milo Morphe, Spin-off de Phineas e Ferb? Não curto. Você prefere Lunatron's Cartoon ou Scooby-Doo Convidados? Scooby-Doo Convidados. Você gosta de desenhar? Sim. O que você acha do Tiro Lipa? Eu sei quem é, mas eu não acompanho. O que você acha do filme O Pequenino? Não curto. O que você acha do canal Arte e Produção que faz a animação 3D do Char? Bem legal. Você gosta de maionese? Não. O que você acha do desenho Mr. Magoo? Nunca vi. O que você acha do canal Nerd Show atualmente? Não acho lá grande coisa. O que você acha do desenho da Turma da Mônica Jovem? Podia ser melhor. O que você acha da Mulher Elástica de Os Incríveis? Acho uma boa personagem. Joaquim Renato de Oliveira Ribeiro 6672. O que você acha do Death Battle da luta do Rick Sanchez versus Doctor Who? Achei que foi só mais uma luta. Blue e New World. O Foxy One Piece pode derrotar o Kaido e a Big Mom? Talvez ele tivesse chance, mas eu acredito que não. Arthur Melho, 557. O que você achou de Aquaman e O Reino Perdido? Eu acho que foi uma despedida digna pra aquele universo lá da DC. Cine, J.E. Faça um ranking rápido das séries dos Power Rangers. Pode ser das 7. Se você assistiu ou lembra melhor da história. Em toda a minha vida eu só assisti 5 Power Rangers até o final. Sendo elas Power Rangers SPD, Operação Ultra Veloz. Aí vem o Força Mística, o Fúria da Selva e o Mourinho Morph em Power Rangers. Canal do Homem-Aranha 2024. Se Sailor Moon tivesse sido dublado no Rio de Janeiro, quais personagens deveriam ser dublados? Sailor Moon, Sailor Mercúrio, Sailor Marte, Sailor Júpiter, Sailor Vênus e Tuxedo Mask. A Sailor Moon seria dublada pela Yara Rissa, a Sailor Mercúrio pela Carmen Shayla, Sailor Vênus pela Thelma da Costa, a Sailor Marte pela Lina Rossato, a Sailor Júpiter pela Miriam Fischer e o Tatsuya Domestik seria o Garcia Júnior. Fiesta Down, tá 101. Os Overlords, Hasbeen e Hotel, não podem simplesmente tacar o céu? Eu acho que não, deve ter alguma regra específica que impede que eles façam isso. David de Hathorque. Qual é o pior jogo da série Mega Man? Mega Man 6 tende a ser o menos querido. Qual é o seu pior país do mundo? Dizem que Bangladesh é o pior país do mundo, mas eu tenho as minhas dúvidas. Por que The Humpty é uma banda que tem uns clipes perturbadores? Porque eles gostam de perturbar, te deixar desconfortável. O que você acha dos Country Balls? Acho até bem ok. O que você acha da oficina G3? Nunca vi. A animação espanhol Bird Boy era a animação totalmente perturbadora. Nunca vi essa animação. Ronaldo Mario 9009. Pretende criar um desenho? Eu até pretendo e eu sou de Goiânia, Goiás, como eu disse anteriormente. Giovanna Camargo 4092. Você também vai falar de X-Ao? É muito pouco provável que eu fale mais sobre X-Ao. Eduardo Matos, Danis Muñoz 3034. O que acontecesse se o dublador do Harry Potter não tivesse sido assassinado? Ele estaria dublando. The Bad Guy 2. Você conhece o Daniel Pennini? Se sim, ficou sabendo que a máscara dele caiu esses dias? Sim, eu conheço o Daniel Pennini. Tanto que eu mencionei ele nas polêmicas extras, pois foi revelada essa polêmica dele. Heliocêntrico XD. Os personagens de desenho são todos animados pela mesma pessoa ou cada personagem é animado por uma pessoa diferente? Geralmente, uma equipe anima vários personagens. Holanda Mestre, dos Games 96. O que você acha do Fabiano Norato? Doente. O que você acha do Bruno Estevam Torres? Doente também. O que você acha do Indi... O que você acha de Had Hamadet? Não conheço. O que você acha do Indiano Crítico? Não vi o suficiente pra ter alguma opinião. O que você acha da Bia Góes? Nunca ouvi falar. O que você acha da Aglaia Domingues? Nem sei quem é. O que você acha do Ranier? Não conheço. Qual é o desenho com mais Lost Media? Não tem como quantificar isso. Como seria se o Amaz do DCAU fosse pro universo do Demon Slayer? Ele iria pra lá, copiaria as habilidades e derrotaria todo mundo. My Little Pony vs Demon Slayer. Qual o universo mais poderoso? My Little Pony. O que você acha do Tecraut? Doente mental. Criou aquele 2 Babies 1 Fox. O que você acha do Gilmar Popoca? Não faço ideia de quem seja. Quem tem chance de acabar primeiro? Simpsons ou Bob Esponja? Talvez o Simpsons. O que você acha do Tecraut? Você já não perguntou isso? O que você acha do Ouriço Pintor? Não conheço. O que você acha do João Antônio Cardoso? Também não faço ideia de quem seja. Gustavo PH13. Qual o seu jogo favorito de cada saga? As sagas são The Witcher, God of War e Mortal Kombat. The Witcher 1, God of War 2 e Mortal Kombat 9. Pior filme de jogos. O filme do Mario. Não aquela animação. Aquela lá com pessoas. Isaac V3. 1448. O que você acha do Henrique? Que Henrique. Esqueleto VT. Você acha o jogo Esquadrão Suicida Marte a Liga da Justiça tão ruim quanto todo mundo fala? Eu sinceramente não gostei nem um pouco do jogo. Eu também não gostei. Desde o anúncio eu nunca fiquei animado pra esse jogo.